Como é que são os seus pés? Dá uma olhadinha pra ele, olha, a gente leva pra baixo, pra cima o dia inteiro, merece muito cuidado, viu? E a Dr. Fit cuida dos seus pés como ninguém, é um cuidado total, é um podólogo, não é um pedicuro. Isso, todos são formados, são especialistas em cuidado dos pés. Aqui nós cuidamos do seu calo, da sua unha encravada, enfim, da sua micose, qualquer problema que você estiver no pé, vem pra cá que a gente vai resolver o seu problema. E o podólogo é um especialista, gente, ele fez um curso pra cuidar dos seus pés, viu? O César é o podólogo, tá cuidando, você chega aqui e senta nessa cadeira, confortavelmente faz um tratamento completo, não importa se você tá com a unha cortada, torta, eles vão cortar com o corte técnico, direitinho. Unha encravada também eles resolvem, olho de peixe, calo, micose, infecções, qualquer probleminha que você tenha com os pés, vem fazer o tratamento completinho aqui por R$24,00. E olha que o verão tá aí, vai ter que pôr aquela sandália aberta, até namorado, César, a primeira coisa que olha são os pés, você sabia disso? É verdade, eu sou um grande admirador de pé. De pé, tá vendo? Já acabei de descobrir um aqui. Agora aqui, olha, um assento ortopédico também, super importante, ele tem vários produtos ortopédicos, tá? Aqui, esse assento você vai fazer por quanto? Três vezes R$8,00, a doutora coluna é conceituadíssima, né, no mercado. E vai ficar com a coluna retinha, é muito importante, aí pensa nisso pra colocar no seu carro. Aqui, uma tala pra tendinite e pra punho, a quanto você vai fazer? Três vezes R$6,00, é precibo ativo. É bom mesmo, hein? Aqui uma hidrogente, pros pés, chegou do trabalho cansado, coloca os pés aí dentro na água quentinha, você tá recebendo massagem o tempo todo, por quanto? Três vezes R$30,00. Em horário de shopping, tem vários shoppings pra você. Shopping Plaza Sul, Center Norte, Leste Aricanduva e no Shopping Interlagos também. O Dr. Kitt vai cuidar muito bem do seu pé, viu? Qual é o telefone? 275-3777. Dr. Kitt. Vem pra cá. E aí E aí